E para começar, vamos mostrar agora os cuidados que você deve ter para transportar os animais com segurança nos carros. Vamos conferir juntos? Para a maioria dos brasileiros, os cães e gatos são mais do que animais de estimação. Segundo o IBGE, há mais lares no Brasil com pets do que com filhos. 52,2 milhões é o número, o segundo maior do Brasil. E você confere agora como transportar com segurança e o jeito certo de levar o seu pet aonde você quiser. Os animais domésticos que podem ser conduzidos dentro do veículo, eles devem estar seguros. Então, o ideal é que ele seja transportado dentro das caixas, proibido que o animal vá no colo do condutor, vá exposto, que ele coloque a cabeça do lado de fora do veículo. O que é muito comum. O que é comum. E tudo isso é proibido. O animal solto dentro do veículo, ele pode desviar a atenção do condutor, do trânsito, para dar atenção ao animal. Isso tudo pode correr risco de acidente. Então, existem infrações de trânsito para essas questões. Então, se o animal que coloca a cabeça lá de fora, ou então é conduzido na caçamba do veículo, sem os devidos cuidados, é infração de trânsito, é infração grave. O condutor terá cinco pontos no seu prontuário e tem um valor de R$ 195,23. O animal solto dentro do veículo pode causar um risco. Aí também, uma inflação média, que ele terá aí quatro pontos no prontuário. Então, o animal tem que estar seguro, até para a própria segurança do condutor. Bom, a gente falou sobre as caixas que transportam os pets. Além dessa, tem algumas outras formas que os pet shops sugerem. Inclusive, tem uma coleira que você prende ao cinto de segurança. E segundo, os pets, é possível conduzir o seu cachorro, o seu gato, sem ter problemas com infrações. Isso para o órgão é considerável? Ou realmente o condutor só está se enganando e está infringindo a lei? Como é que funciona isso? Não existe nenhuma proibição quanto a isso. É importante que o animal esteja seguro. Então, de fato, existem essas coleiras que podem ser acopladas ao cinto de segurança, que certamente trará mais segurança para ambos, tanto para o animal quanto para o condutor.